Como eu tô com a garganta ruim, eu vou só filmar, não vou falar bosta nenhuma Só filmar, tá aí Olha rapaz, fazendo um caminho de rato O rato vem e cagou tudo aqui, ó Tá aí a reta O português tá indo embora A barbquete do jão ferveu de novo Tá aí, ó, percão Só o ouro Jogou o portão Essa vai tirando Tá tirando Olha lá Vem cá, moço Vou filmando e você vai falando o que que fez naquela máquina O que que fez nessa Vai O jão deu conta que fundi a máquina dele de novo Ferver É das outras que é pra lá Aquela lá? É Aquela tá... Trocar uma trocação Trocar uma trocação Já pôr o cabelo Trocar uma trocação Trocação da sua irmã Carcinha Cor de rosa Tá pegando fogo Aqui o Cunha pôs fogo na ponta H, ó Olha lá Olha o fumaceiro Pôs fogo na ponta H Pôs fogo na ponta H, ó Pensa num cara que tá ruim da garganta, bicho Tem que forçar de doer a cabeça pra falar Agora tá melhorando o bode Agora melhorou, hein Deixa eu mostrar Aí melhorou bem, cunha Ó Aí sim Isso, mas eu acho que vai ter que ver Que cheio é mais Hã? Bem aqui, ó Eu não sabia ainda Já enchei duas, hein Puta que pariu Tem que encher mão, cunha Fica quieto que eu tô falando com cunha Você não tá vendo cara trabalhar Você vai pela porra Fica quieto que eu tô falando com cunha Vagabundo Vagabundo Você é de calcinha, fio dental Fica quieto que você cagar É isso aí, galerinha Pensando num cara que tá ruim É eu Olha A voz não sai, moço O doido tá só fazendo graça Eu tô ruim Aí ele fica ruim comigo De companhia Eu fico ruim Ele fica de companhia Caipirinha Isso é bom, isso aqui? Bom Quem que deu isso aqui? Caipirinha Isso aí, sei lá Acho que foi seu homo alto, não foi? Não é o homo alto, não? É, foi seu homo alto que deu, moço É lá do engenho É lá do engenho Não, tá escrito doido Então, escreveu doido em algum lugar aí Não, olha lá, não é Não tá escrito não Aqui, ó Doido É, doido burro, cara Então é isso aí, galerinha Pensa num cara que tá ruim Ó Essa daqui, ó Ela tá com defeito na válvula E eu não consegui fazer um vídeo Porque eu tô ruim da Ruim da garganta Então eu desisti Não consigo falar Então eu tô só mostrando Mostrando e mostrando Cada vez mais coisa feia Eu vou mostrar Puta que louco Cada vez mais coisa feia Olha o outro feio lá Olha o outro feio lá Olha o outro feio Olha o outro feio Olha que velho feio O caramba É que eu tô mostrando Puta que larga Eu tenho escutado Essa cara Olha lá Olha o outro Você escutou lá Você escutou o que eu falo Só pensa que eu sou toscãzão De coelha rola De coelha rola É isso aí Obrigado